Olá, crianças, bom dia. Vamos para a nossa última revisão hoje de arte, tá? O que foi que nós estudamos de arte? Falamos de Cezanne, né? Quem foi esse artista? Ele foi o pintor francês, tá? Que valorizava a cor e a forma dos objetos. Não foi isso que nós falamos? Falamos também sobre a natureza morta. Então, o que é essa natureza morta? É um nome dado ao estilo de pintura na qual se representam seres inanimados, frutas, flores, em vasos, livros e objetos de casa. Quais são esses objetos que tem na nossa casa? Copos, jarros e taças, tá? Um dos representantes dessa natureza morta é o Cezanne, tá bom? Não esqueçam também de dar uma revisada lá nas cores primárias na página 412, estudando de lá no início do ano, e das cores secundárias na página 416, tá? Esse vai ser o seu assunto para a prova. Se você quiser tirar alguma dúvida, é só me mandar mensagem que eu estou aqui para te ajudar, tá? Bom estudo, fique todos com Deus e um bom final de semana. Beijos, tchau, crianças!